Fala caminhoneiro do meu canal motoboy filmador roberto moçada tô aqui mais uma vez em tô aqui mais uma vez é o seguinte eu fico muito feliz e muito empolgado ao mesmo tempo de tá motivando cada vez vocês mais em escuta essa história para vocês é o seguinte para todas caminhoneira eu quero que os caminhoneira agora fica de lado agora eu vou falar para as caminhoneira caminhoneira internacional é o seguinte foi assim que agora anita anita seguidora do meu canal e como que eu vou explicar para vocês passo a passo vai ser assim ó é o seguinte notícia boa ela passou no novo nascer nascer mais é fez o cam fez o adr o cisterna base né adr mas cisterna base e é o seguinte vamos lá moçada vou deixar você apresentar primeiro para ficar mais fácil a gente vai trocar um pouco de ideia aqui que é motivação para senhoras que querem para carreta se você tá nessa cozinha e sofrendo trabalha nessa casa de família ou qualquer outra área aqui você está reclamando minha senhora senhora tô falando para senhoras se você acha que tá ruim então muda faça embora minha amiga fez aqui ó ela tem o próprio negócio dela tem um negócio dela mas não é que ela achou que tá ruim não ela quer implementar coisas a mais a profissão dela e como se diz ela não tá no comodismo eu falo para pessoas que estão no comodismo ou pessoas que querem mudar faça agora fez faz um curso extra e ela vai agora para outra área que é uma área que vai conhecer praticamente a europa toda e futuramente posso pôr que resolve ir para o brasil pode comprar seu próprio caminhão trabalhar nessa área então vou deixar já adiantei muita coisa aqui vou deixar pode se ficar à vontade com os seguidores e casca caminhoneira olha eu sou anita vivo aqui há 18 anos no porto e trabalho no ramo da barbearia como já é conhecido é um ramo dominado pelo homem né domínio do homem e foi tão difícil entrar e dominar conquistar o meu espaço porém agora eu quero mudar de área de profissão mais uma vez batalhar para mostrar para a mulher que podemos dominar também conquistar um espaço onde onde é predominante pelo homem né e que somos capazes de sair da zona de conforto e podemos sair da nossa casa do conforto da nossa família e viajar e voltar ao mesmo tempo e voltar para casa eu acho que se você tem um sonho de se tornar caminhonista se tornar motorista e vai vai à frente não não espera as coisas viram faz acontecer faça realizar o teu sonho correr atrás não é fácil para não é fácil como qualquer outra coisa não é fácil mas consegue-se é possível realizar todo esse sonho então eu digo a todas e qualquer um aqui vai em frente não desista vá sempre em frente lute como é contra todos os obstáculos seja marido que seja família que seja amigos porque é uma profissão nunca te abandona você pode perder tudo menos a profissão que a profissão você vai ser seu seu ganha-pão vai ser seu sucesso futuramente e você não perde nada investir no seu sucesso exatamente aí ó porque é igual aí ó tá vendo gente eu gostei disso aqui ó nem precisa falar nada motivação sempre sendo eu vou falar com vocês ó é igual no caso bota falando aqui é o seguinte nessa área e que é essa área que tá indo é o passaporte é o passaporte para o mundo essa na área da profissão que está falando se as pessoas não se qualificarem não vai conseguir é conseguir sair do comodismo né do comodismo é igual falei por exemplo ela não precisa nem um pingo e para essa área dos pesados que é no caso você é patroa né se a patroa era patroa tem um negócio dela e essa área dela da área da beleza é uma área que assim eu já tenho experiência com amigos e eu sei que isso ainda é melhor do que da área dos pesados eu digo para a questão de trabalhar mas ela tá vendo é no futuro vendo coisas melhores né além do horizonte que ela vai mudar de área que é uma coisa totalmente diferente imagina mexer com o cabelo das mulheres para ir mexendo com unha com é nessa área de nunca seu é barbearia no caso dela ela faz masculino ela chega lá o que ela faz com as pessoas olha olha que ela faz olha mesmo você vê ela faz esse tipo de coisa para vocês que tem cabelo cuidado cuidado eu chego lá eu fico sem nada sem nada faz cabelo pois é temos que descontrair aqui um pouquinho aqui porque eu olha inclusive inclusive minha prima quero mandar um abraço minha prima daniela vai virar caminhonista também vai virar caminhonista parabéns mais um aí que vai entrar na nossa profissão e vamos lá vamos dominar essa área exatamente olha essa fotinha a minha prima que a minha prima também ela trabalha tipo assim em diversos serviços ela trabalhava de motoboy no cor também agora atualmente ela trabalha numa fábrica de biscoito e ela tem a vida dela tem um filho tal e ela tá pensando já nessa área dos pesados também é isso olha o que eu vim passar aqui é uma motivação para senhoras para vocês que conhecem uma senhora que tá querendo sonha de ir para essa área dos pesados partilha esse vídeo com ela para que ela possa ver esse vídeo e ver que as senhoras também tem que alcançar é alcançar não tem que adquirir o lugar é junto com dessa área dos pesados também é eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui vários links de senhoras que trabalha aqui na europa que tem o seu caminhão que trabalha para empresas para vocês que estão aqui na europa é e para essa área também que é uma área muito boa e vou falar olha parabéns por você ter passado direto em porque eu no adr o amarelei não é que eu amarelei é muito difícil como é que foi conta o pessoal com questão do adr que eu achei difícil achei o cam mais fácil não é difícil eu acho que é assim é porque você conciliar o estudo e trabalho é um bocado né é muita tarefa principalmente para a área da mulher que é casa trabalho marido filhos né junta muita coisa coisa mas não não é difícil não é impossível né se torna tudo possível conforme o tempo você vai arranjando tempo e espaço para estudar e e agregar tudo ao mesmo tempo mas torna não é difícil não é nada 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 é fácil é fácil né é fácil dá para é estudar né estudar dedicar dedicar é qual a gente volta finalizar para não dar certo em você é o seguinte conta só para nós aqui é intenção do aprendizagem do caminhão seria alguma dificuldade por causa daqueles ângulo da para dar ré aquela coisa toda conta um pouco da sua experiência para as mulheres e para as poderes sabe que nas aulas a gente tem um bocado de dificuldade mas isso vai ganhando ao longo das aulas vai adquirindo essas práticas que daqui a pouco com a profissão você vai vai perdendo você vai ganhando cada vez mais prática vai perdendo medo e sim por mais prática você vai deixando de temer aí a gente tá vendo é isso aí cada dia aprimorando mais é isso aí eu quis perguntar um pouco da área do do ângulo do caminhão e tudo que tem muita mulheres que tem medo fica ali ver aquela carretona falar eu não sou capaz fica imaginando então aqui ó foi capaz fez tudo já tá com a carteira na mão parabéns parabéns força nos seus projetos se Deus quiser se der tudo certo um dia que ela tiver no caminhão se for aqui mesmo em portugal se eu tiver por perto aqui vamos visitar lá no volante vou fazer um videozinho lá no volante e é isso gente boa um abraço aí para todos os caminhoneiros e para todas futura caminhonista é força aí nos seus projetos quero deixar uma mensagem positiva para as futuras caminhonistas aí pode ficar à vontade meninas não desista persista desistir não é o caminho insistir é a solução vamos lá tchau fui moçada fica com a visão aqui da parte de baixo aqui da ribeira aqui ó muito top que a parte turística aqui é a parte da ribeira vamos que vamos uma praça fui olha a ponte aí que a ponte dão luiz é uma das pontes mais famosas que o ponte dão luiz e aquele lá o monumento de já não sei pesquisa na internet vocês acham